Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar mais um pouco sobre Guardian Tales. O vídeo hoje eu pretendo que seja bem rápido, né? É um vídeo de tier list, como vocês podem ver já tá aí na tela, né? Eu fiz recentemente o vídeo de tier list, né? Só que ele ficou bem bagunçado e não tinha a imagem bonitinha assim, que fica bem mais organizado, bem mais fácil de passar pra vocês, né? Então eu vou fazer três tier list diferentes. Raid, Coliseu e PvP, beleza? Então vamos, sem mais delongas, essa aí é a tier list que vocês estão vendo. Na verdade tá aqui. Vocês estão vendo aí na tela. Tier list de Raid, beleza? Ah, mas eu não sei o que é Raid. Calma. Calma, Raid. É isso aqui. Ué, cadê? Você vem aqui, associação, né? Você entra na tua guild. Você tem que tá em guild, né? Se você não tiver guild, você não vai participar da Raid por enquanto. Aqui em breve teremos a guild solo, a guild Raid solo, né? No caso, a Raid solo. Aí eu não sei se vai precisar estar em guild. Aqui, ó. A invasão, cara. Na Raid. Isso aqui é o Guild Raid, tá? Invasão. Quando você tiver invasão, aqui, são os boys e isso é uma Raid. Então essa é a tier list para esse modo aqui, beleza? Então, tá explicada aí a Raid. Então vamos lá. Os três heróis mais quebrados, na verdade o herói mais quebrado é a Andras, né? Essa é a SSSSS, Motherfucker. Muito forte a Andras. Ela roda em qualquer time. Você só vai precisar botar uma arma do time. Ah, eu tô usando o time de terra. Boto uma arma de terra. Tô usando o time de água. Boto o cajado dela. Tô usando de luz. Enfim. Ela funciona em qualquer time Ranger, tá? A Tinia e a Nari também. Só que ela é muito... Um pouco melhor. É um pouco mais roubada que as outras duas. Mas essas aqui são as três melhores disparadas para a Raid. Funciona em qualquer time Ranger, tá? É... Agora, próximo tier. São os personagens que estão rodando em alguma comp. No momento, né? Tem as comp do Mili, Carol, essa menina que eu não... Eu não sei o nome da cara. Tem algumas bonecas que eu não sei o nome, cara. Deixa eu ver aqui como é o nome dessa mulher. E eu não vou saber o nome que eu não tenho, né? Eu não tenho ela. Ué, mas cadê ela? A Carol é a boneca de... Essa aqui. Eu não sei o nome dessa mulher, cara. Ela também tá interessante, tá? Ela tá no time Mili, né? Carol, Beth, Lilith. Esses caras aí é tudo personagem meta, tá? Em algum time. A própria Elvira. No próximo update, a Elvira vai vir forte aí. Nela vai... Eu achei que ela não ia ficar boa no vídeo. Eu até falei que talvez ela não seja boa. Mas ela é muito boa. Ela dá muito dano. Como líder lá no time de fogo, beleza? Então, é... Classe SS são os personagens que estão em times metas, né? Atuais. Beleza? Classe SS. Eu botei a... A cadeirante no classe SS. Que eu também... Eu não sei, cara. A cadeirante é foda, né? Mas a classe SS são personagens que você pode usar pra substituir algum da classe SS, né? Caso você esteja montando os times e tal. E de acordo com o que você for baixando aqui os ranks, você vai... Né? É isso. Quanto menor o rank... Conforme você for baixando de rank, são os substitutos, né? A altura. Então, você pode ver... O primeiro nat 2 aqui é o SS, é o cavaleiro. Só que o cavaleiro, ele precisa estar de arco, tá? É que não tá dando pra ver meu mouse. O cavaleiro, ele precisa estar de arco. Ele dispara escudo, ele é horrível. Não presta. Mas ele com arco e flecha, com a segunda arma dele, é muito bom. A mesma coisa pro Ogman. O Ogman tem que estar com a segunda arma dele. A Lapis também tem que estar com a segunda arma dela. Então, esses personagens que tem segunda arma, fique de olho. Porque se você botar qualquer arma, não vai funcionar da mesma forma, beleza? Aí, os outros personagens aqui no rank A, que são bons substitutos, né? Por exemplo, a Kayu, que substitui o Ok Array. A Tinia. Tinia, não. Caramba. Mariane. Mariane, a Grêmory também é bem interessante. Ela funciona em qualquer time ranger, praticamente. Só botar uma cestinha nela. Ela também dá deathdown, né? A Coco. Cadê a Coco? A Coco é A+. Enfim. Esse é o nosso rank para Raid, beleza? Então, você vê, tome como base e veja qual moleque você vai upar em qual ordem, né? Porque esses são os bonecos bons para Raid. E F são os personagens que não tem nenhum tipo de passiva de dano, né? Nenhum tipo de passiva de dano. Então, todos os personagens que estão aqui entre S e D, eles têm passiva de dano ou dano da natureza, né? Água, luz, básico, escuridão. Ou eles têm passiva de taxa crítica. Ou eles têm passiva de dano de habilidade. Tem alguns que têm dano de habilidade. Ou eles têm passiva de regém de habilidade, né? Que no caso daí usa de praia e da FK, da FK Brilha do Futuro, né? Regém de habilidade ou dano à distância ou dano à curta distância, né? São as passivas que são boas para Raid, tá? Aí nisso aqui eu acho que já ajuda bastante, né? Vocês tendo essa tela aqui, vocês já têm mais ou menos uma noção quais os bonecos vocês devem focar se você está pensando em Raid, né? Agora vamos ver a próxima. A próxima quem é? Enfim, nós vamos falar agora sobre o PVP, cara. PVP é essa listagem aqui, né? Bonitona. Lembrando que o PVP, na minha opinião, qualquer boneco funciona. Até o Aleph que está no rank F aqui, se você upar ele bonitinho, ele vai funcionar bem, cara. PVP é muito gosto, sabe? Vai de quem você está enfrentando também. Você conseguir counterar o time do cara, às vezes você está com o boneco entre aspas ruim. Mas como você está counterando, você vai se dar bem, né? PVP é muito situacional. Mas eu tenho minhas preferências, eu montei o meu guia de PVP baseado nessas preferências, tá? Então Nari, Kamael, MK99, Meryl, Karol, Princesa do Futuro, Noxa e Erina, para mim, são quebradíssimas no PVP, né? Quebradíssimas. E ali a galera que está no SS não está muito distante do SSS, não. Porque a gente tem que fazer um pequeno diferenciamento, né? Senão eu botava todo mundo como SSS. Porque PVP é aquela coisa. Você tem que se divertir, né? A verdade é essa. Porque às vezes você está com um boneco considerado top tier, aí você está enfrentando alguém que é seu counter e você vai ter dificuldade para ganhar. Porque o boneco é countera bem, né? Então, a ideia do PVP é mais se divertir. Então eu fiz essa tier list aí só para vocês terem mais ou menos uma noção, né? E vai depender também, por exemplo, dos acessórios que o cara está usando. Por exemplo, a Nari. A Nari é muito boa. Por que a Nari é muito boa? Porque ela dá death down. Se o cara estiver usando um acessório que ignora death down, a Nari já perde muita força no PVP. Mas muita força. Porque sem o death down ela não vai dar muito dano. Entendeu? Então, a gente fala é SSS, mas pode virar um rank A. Se você tirar o death down aqui, a mais. A mais, é talvez a mais. Entendeu? Dependendo do acessório que o cara está usando. Mas se o cara não estiver usando o acessório anti-death down, a Nari é muito quebrada. Vai tirar muito dano do cara. Entendeu? Então, o PVP é muito situacional. Vai ter situações que um personagem flop vai ser melhor que um personagem top tier, né? Digamos assim. Mas uma coisa que eu quero lembrar, para você que está olhando aí a listagem. A galera que está no rank B, aqui são os personagens que eu não faço ideia se são bons ou não. Eles podem ser SSS, podem até ser SSS. Eu não sei. Porque eu nunca testei, nunca enfrentei. Então, eu não sei se esses bonecos vão ser muito bons ou não na arena, tá? Aí, fica aí o lembrete. E o rank B podem ser personagens melhor ranqueados, tá? Aí, vai depender de cada um. Cada um vai saber o que fazer com esse boneco. Enfim. Aqui, a ideia é mais para ter um norte, né? Para ter um norte, eu acho que está bem equilibrada aqui a nossa tier list. Eu botei o creigão aqui e aí eu viro como rank S, por causa do upgrade que eles vão receber aí no próximo update. Mas eu acho que o creigão pode ser até SSS, se você tiver com o time certo para ele, tá? Então, eu deixei aqui. Eu fui humilde aqui no creigão da massa. Mas eu acredito que ele tem potencial para ficar SSS e SSS no PVP, beleza? Então, lembrete feito aí dos bonecos do rank B e do creigão e da ouvir aqui no rank S. Mas eu acredito que eles têm potencial para ser melhor, tá? Vamos para a nossa última tier list para tentar manter o nosso vídeo rápido, né? A primeira é a tier list de Coliseu. Coliseu. Tá aí, nossa tier list de Coliseu. Novamente, lembrando que os NAT2... O Aleph está lá no F, né? O Aleph é melhor que F no Coliseu, tá, rapaziada? Aqui foi só pelo meme. Os NAT2 realmente não dá para botar no Coliseu, infelizmente, né? O creig e a ouvira estão no rank B? Ah, sim! É porque rank B, rapaziada, é a mesma coisa. Aqui no Coliseu, rank B são os personagens que eu não sei como é que vão se sair no Coliseu. Entendeu? Então, eles podem ser melhores. Eu acredito que o creigão vai ser muito bom no Coliseu também. Pelo menos S ou SS ele vai ser, cara, quando ele sair. Então, aqui os rank B é o mesmo quesito lá do PVP, né? Quem está no rank B aqui é porque eu não faço ideia de como que vai ficar no Coliseu o posicionamento dele, tá? Então, vamos lá. Os SSS, é o Ogma de Espada e Escudo, Erina, Princesa do Futuro, Gabriela, Ara, MK99, Noxia, a menina lá que eu sempre esqueço o nome, a menina do Colab, e a Eleonor, beleza? Os rank Top Tier. Aí os rank muito bons que estão logo abaixo. Kamael, Parvati, Meryl, Arabele, Rue, Torre de Praia, FK e Cráudio. Vamos explicar aqui o rank SS. Por que tem uns personagens diferenciados aqui, né? Parvati, por que ela está aqui? Porque além dela dar Attack Down, ela ignora Taunt, né? Porque ela é um personagem que foca nos Rangers, né? Então, como o meta é ter muito Ranger no time, ela simplesmente ignora a Princesa lá, o Ogma, que está dando Taunt para segurar os melee, e vai direto nos Rangers, cara. Isso é muito chato. É muito chato. Se você não tiver um Ranger que bate muito forte para eliminar ela rápido, ela vai empurrar o Ranger para cima do adversário, o teu Ranger vai ser regaçado. Então, ela tem essa passiva muito boa de ignorar Taunt, né? E dar Attack Down também na rapaziada. E além disso, ela ainda também tem um hit lá que ela diminui o regen de habilidade, cara. Então, o teu adversário vai demorar um pouco mais para lutar. Ela é bem chatinha. Ela é tipo suporte. Ela não vai ser líder, mas ela é um suporte chatíssimo no Coliseu, né? Quem mais? A Rue também é bem interessante, porque ela também ignora Taunt e vai atrás dos Ranger. Sorrer de Praia é a mesma coisa. Além de ser muito Tancuda, ela também ignora Taunt. Ela tanca bem. Dessas três aqui, eu acho que ela é a que tanca melhor, né? Por causa da passiva. Só que qual o problema dela? Ela é personagem básico, cara. E tem o time de Dark aqui que é muito sólido, regaça os personagens básicos. Se ela fosse de luz, eu acho que ela seria mais forte. Provavelmente seria um SSS. Como tem muita gente aí usando os personagens Dark, né? Ogma, Noxia, tem muito Cláudio aí. Algumas Arabeles, você não tá vendo mais tanta Sorrer, né? Mas a Sorrer também é interessante, porque ela também ignora Taunt e vai direto no Ranger do adversário, né? FK é muito boa. Regente de habilidade também, ótima. Um Ranger, tem um Ranger ótimo. A skill dela é ótima. É um personagem muito sólido aí pra você também botar no Coliseu como suporte. O Cláudio também é muito bom, dá attack down. Também tem um daninho legal, né? A ultimate dele tem uma areazinha interessante também. Ótimo pro time Dark aí. Aí, a partida aqui é mais padrãozão, né? São os personagens que também se saem muito bem aqui no Rank S, né? A Beth, a Beth, eu só considero a Beth em Rank S se você estiver usando ela no ataque. Na defesa ela não é muito boa, não. É fácil de canterar ela na defesa, mas no ataque você consegue posicionar ela de um jeito que ela vai fugir do Taunt do adversário e vai direto pro pessoal da Backline, lá pros Rangers, né? Então, na defesa, como ela cai no Taunt, é difícil ela ser boa na defesa. Mas no ataque, se você posicionar ela direitinho, ela faz milagre, a Beth, cara. Então, é o nosso único disclaimer aqui dessa lista, né? Aqui o resto é padrão, padrão. É isso. E lembrando, né? Que os nossos Rank B aqui, eu não faço ideia se são bons, se são ruins. Mas eu acredito que o Craig aqui vai ser pelo menos SS. Vamos sair o próximo update aí, com uma quebra de limite dele aí, virando NAT3, beleza? Então é isso. As nossas tierlists mais organizadas, vamos dizer assim. Eu espero que tenha te ajudado. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas bem menor do que uma hora, né? 18 minutos, tá bom. Dá pra tancar, né? Não sei nem se vai ser 18 minutos, que eu ainda vou fazer uma pequena edição. Mas enfim, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Tenha ficado mais claro aí, pelo menos agora com as imagens. Eu acho que ficou mais fácil de entender, né? E se o vídeo te ajudou, deixa seu like. Não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, beleza? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês fiquem bem. Um abraço a todos. Até a próxima, família! Até a próxima, família!